Me quero nada Minha nada Minha conta me quero nada Deixa eu cantar Quero muito me quero nada Pra ficar tudo joia Qualquer coisa que se surreta Minha vida Se surreta Deixa eu dançar Pro meu corpo final Minha cara Minha puta final Deixa eu cantar Quero muito me quero nada Pra ficar tudo joia Qualquer coisa que se surreta Pro meu corpo final Quero muito me quero nada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL